eu não quero passar aquele terror de novo e não caro, escrever primeiro într em dois toques os três toques não caro eu quero jogar na minha conta aqui cara eu gosto sem entrada eu amo sem entradas lá já me deu muita alegria mas o meu time milionário é aqui Aê, rapaziada O bagulho é louco, tio-san E aí, meus queridos Boa tarde pra vocês, meus parceiros Bora, 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 bora Nessa quinta-feira Quinta-feira maravilhosa Bora pro pau, então Mods A equipe Chaco Macedo, pessoal Tentou farmar Não, pera, rapidão Uma explicação sobre ontem Eu em reunião com a equipe Chaco Macedo A gente conversou bastante aqui E eu tomei uma decisão Até falei que decidi em live, mas não, decidi Com a equipe Chaco Macedo O time sem entradas, pessoal A gente ia jogar Duas WL Uma WL aqui, uma WL lá Só que complicado pro Chacão jogar duas WL Por quê? O Chacão não é um Pro Player Que joga dez jogos em uma hora Joga vinte jogos em duas horas, três horas O Chacão não é Pro Player O Chacão, geralmente, todos os jogos O Chacão é noventa minutos Ou cento e vinte E o Chacão Ninguém quita pra mim, cara É raramente alguém quita pra mim Então é difícil eu jogar Quarenta jogos no final de semana A conta sem entradas UFC Ela é uma conta pra ser usada Quando acabam os tokens nessa conta aqui Que é do futebol real Acabou os tokens aqui, nós vamos pra lá Mas, pensando pra não ficar desatualizado Eu vou jogando nessa conta aqui Mata-mata Rivals E WL E a equipe Chacão Vai jogando na outra conta lá Do sem entradas Pra manter ela atualizada Ok? Pra ficar no mesmo nível Porque se perder o token aqui Vai pra lá Tá bom? Porque se não a gente joga aqui Aí esquece a conta lá Vai lá Depois tá com o jogador antigo lá Não dá Tem que manter atualizadinha Os dois juntos Caminhando juntos Beleza? Então o Chacão não vai jogar mais lá Enquanto tiver tokens aqui Voltamos a focar somente na conta O futebol real oficial Beleza? Eu deixei o mata-mata lá ontem 1 barra 5 A equipe Chacão Se quiser jogar lá Pode jogar Pra ir pra WL Pode Mas eu vou focar nessa aqui Enquanto tiver token Ok? Oi, 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 oi É o boi, oi, oi É boi, oi, oi É boi, oi, oi É boi, oi, oi Bora lá É, resetou Não importa Mas não vou jogar dois mata-mata Na semana não Não vou jogar dois WL Porque a conta do Chacão É aqui O meu conteúdo é aqui E quando acaba os tokens É acionado sem entrada Por que fala sem entradas? Tá bom? É, pessoal Seguinte Eu queria comprar o Reisante Maximan Mas A equipe Chacomaceiro Não conseguiu Farmar as coins Fizemos um Um reset no clube De coins e tal Mas não conseguimos Veio de emblema Já vendeu tudo Não tem, cara Já pegamos Pessoal Prevenção do Rival Já pegamos Prevenção do Rival Já vendemos escudo Uniforme Já vendeu tudo Eu pedi pra equipe Shark Mas tem duas horas da tarde Por favor Vocês conseguem resetar o clube? Só não foi o pratinho ainda Beleza? Vamos pro pau Depois nós ver isso aí Vamos pro pau Tem que jogar O Maximan É prioridade pra WL Não mata-mata Vamos classificar primeiro Depois nós ver o jeito De pegar ele Ó, quem tava aqui mesmo Era o grande Ocoxa, né? Beleza O Cochão tava aqui Bora pro pau Começa agora O mata-mata Vai jogar Logo veio o Brocha Eu vou jogar, cara Não vai dar tempo, cara Eu vou jogar Não vai dar tempo, pessoal Peraí, valeu Obrigado por incentivar Eu jogar aí, pessoal Volta agora Quer dizer, perdão Mata-mata Na conta oficial Do Futebol Real A gente ficou sem tokens aí Aí deu um tokenzinho Pra alegrar nós Mas já acabou Que ele voltou Sete tokens agora Voltamos aí Com a conta oficial A conta dos 15 milhões A conta do Timão Do Sharkão Tá bom? Vão pro pau, então E não vamos enrolar mais Tem que jogar Classificar hoje, cara Que não vai foder Bora pro pau Vamos lá, pessoal Conta oficial Do Futebol Real Bora pro pau Adversário é corintiano, pessoal Bora mostrar pra vocês aqui Flamengo? Uma vez, Flamengo Sempre Oh, cortou, velho Dá licença Ah, punhol É bom pegar Esse cara ruim, mano Bora, pessoal Bora É bom pegar Esse cara ruim, mano É bom, é bom 4-4-2 Vamos Concentração Concentração Ô, louco Ô, louco Ô, louco Calma Chama, chama Chama alguém Olha esse cara Marcando, mano A máquina correndo Pra ele Igual um doido, pessoal Isso aqui é ridículo, mano Isso aqui não é Futebol, não, cara Chuta Vamos Vamos Saudade de jogar com o meu time, pessoal Ô, Maguire Aí eu marquei o cara Mano, eu tô na frente do cara Eu fiz autoblock na frente do cara Autoblock manual Botei o boneco na frente, cara Olha lá Boneco na frente da bola, cara O Maguire ainda, cara O Maguire é grandão Fecha espaço Meu Deus, cara Peraí, pessoal Ah, pessoal Na moral, cara Na moral, cara Ó, cedo que começar a apoiar Eu não vou jogar mata-mata em live mais não, tá É sério, cara Ou vocês começam a apoiar Eu não jogo mata-mata em live mais, cara Sério mesmo, cara Tô falando sério, cara Valeu aí, Rafa Bueno Tu é o cara, Chacão Obrigado, meu parceiro Meu querido Pô, velho Não dá, pessoal Preciso focar, cara Ele não torce, cara Mandando um bote Falando de tio Paulo, mano Tio Paulo já morreu, cara Ah Vai fora, moleque Vai, vai, vai Vai, vai Vai receber educação direito, irmão Pai, mãe Não educou direito Fica essas botas na internet aí, ó Ah, não tem jeito, pessoal Olha o gol que o cara faz, pessoal Não tem lógica o jogo, mano Olha o gol que o cara faz, mano O time todo desconfigurado em campo, velho Mano, ele lançou uma bola sem Maior cagada pra lá pra frente O cara na zaga sem marcação Não tem lógica o jogo, mano Mano, sem zoeira, pessoal O jogo tem hora que não tem lógica, cara Eu perdi um gol na cara Era só chutar O autoblock defendeu pro cara O autoblock da máquina Pode dar carrinho ainda Frouxo Medroso Frouxo Eu vi esse cara dando carrinho Desespero, cara Eu tenho dó de você, irmão Parabéns 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 E o que importa é competir Ei, adversário, eu quero o seu mal Ei, adversário, eu quero o seu mal Você vai perder Você vai perder Você não tá com nada Pessoal, ó, deram o barra 1 Eu tenho que manter a sequência ali, mano Se você começar a ficar muito negativo vai ficar difícil classificar, pessoal Ah, de novo, outro flamenguista, cara Não é possível, cara O Flamenguista jogando FIFA hoje, cara Não era pra estar de ressaca Não era pra estar triste, cara Olha o time do cara, velho Carlos Willian ainda, velho Ele tá no Corinthians, velho Não, o Willian tá no Corinthians? Não, né? Não é possível, cara Como é bom pegar cara ruim, né, Charcal? Perdeu pro cara que tinha punhol e merino, seu comédia Perdi por culpa de vocês, não apoiaram aí Ô, irmão, tá entregando não, né, cara? Joga essa porra aí, cara Não, o cara é ruim mesmo, pessoal O cara é ruim Ô, irmão, tá entregando, cara? O seu comédia Fala, galera Eu tava aqui No fim de semana com o Shaq Macedo E vou contar umas paradas Tá, eu vou rodar de novo, pessoal É que esse cara só manda bobeira, cara Já dei ban nele Ele vai lá em outra conta E manda de outra contra Meu Deus Sai daí Caramba, não sai do bagulho Eu vou pedir o cara com o Shaq Macedo E vou contar umas paradas Que eu comecei com ele, tá certo? Primeiro de tudo Que essa live É uma live competitiva, seus putos Então não esperem Que ele vai ganhar alguma coisa Ele já falou pra mim Que isso aqui é entretenimento E ganhar dinheiro com o LivePix Tá certo? Mas tá dada a cal aí pra vocês Não fiquem esperando competição Essa live É só LivePix Irmão, você nem me conhece Falando bota aí, cara Só fala merda pra você, irmão Não, boa noite Você pensa em quem, cara? Cara, o que é que tá acontecendo na... Ixi, acho que o meu telefone tá falando Calma aí, que eu vou arrumar Peraí Cara, o que tá acontecendo É que tá louco, louco, louco Na tua hora, tá Peraí, cara Peraí, cara Pessoal, o cara não tá entregando não Pessoal, o cara é ruim mesmo Tá jogando tudo igual um doido, cara Vamos entrar nessa paranoia não Vamos entrar nessa paranoia de caçador não Vamos entrar nessa paranoia não Ai, que cuzão, cara Vamos lá, chacão Focar na gameplay, irmão Ó, gulitão Toca devagar Toca ansiosamente demais Chama Toca Volta Ao meio Volta 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 Ó, é linda a jogada Pessoal, o Leo Bode é personal trainer? Equipe Shark Macedo Vamos combinar Meu Deus, cara O roteiro da live hoje, irmão Fala pros caçadores Caçar o dobro Que o Sharkão precisa fingir Que tá puto mais rápido Porque hoje A live Só vai até as oito horas Porque o Sharkão fecha Toma um banho Pede um madeiro E vai assistir O jogo do meu tricolor E vai assistir Que é baboso Ó Linda jogada Cara chato Deixa eu fazer o gol, cara Deixa eu fazer o gol, cara Deixa eu fazer o gol, cara Deixa eu fazer o gol Deixa eu fazer o gol Ninguém é obrigado Ver essa voz de De Não fala isso não, velho Voz de engolir Não É a live de família, cara Mandar um beijo pra minha mãe Que minha mãe assiste a minha live Mãe, te amo, viu mãe? Você é a melhor mãe do mundo Obrigado por tudo Minha mãe querida Minha mãe falou que tá viciada Minhas lives agora, pessoal Ela fica assistindo minhas lives Agora minha mãe falou Esse cara, mano O cara Meu Deus O cara não pode perder esse jogo não Zero barra doido Vai ficar muito ruim, cara Boa, campeão Ó o Maguai esperando Maguai se deu Ó o Maguai Capitão, pessoal Capitão de verdade, ó Essa Maguai era pra tocar lá no lateral, velho Você é que foi cuzão agora, cara São Bernardo mandou nove reais Meu Deus Olha, 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 olha O Klaus O Klaus no raio Ele tá bêbado Sua mãe vem do live E você continua A ficar xingando os outros Que mau exemplo Minha mãe sabe que eu sou assim, cara Agora vai Vamos Aqui é charcão, cara Eu sou assim, irmão Eu sou real Essa live aqui É a melhor live Com o pior streamer Porque eu venho aqui E eu dou o meu melhor Eu mostro quem eu sou de verdade Aqui eu vou errar Vou acertar, parceiro Muitas pessoas falam Chacão, não Tava impedido Chacão A sua live deixa feliz Se eu te faço feliz, irmão Tudo bem, cara Às vezes eu fico nervoso demais aqui Não é muito legal Mas se eu te faço feliz, irmão Tá tudo certo, cara Já ganhei meu dia, cara Beleza, irmão Te fiz sorrir Te arranquei um sorriso Tudo bem, cara Tá ótimo Mesmo ficando nervoso aqui Às vezes O cara ofende aqui pesado Mas o Chacão é assim, irmão Eu virei streamer Sem querer, cara Eu não fiz isso, cara É pro outro lado Opa, boa noite, chat Tudo bem? Seu cuzão Me chamo Mavidi Sou integrante da equipe Shark Macedo, né? Não é Fui demitido Pela equipe Shark Macedo Sem receber aí Seis meses De salário Não recebi meus direitos De NSS FGTS Nem seguro-desemprego, rapaziada Então esse aí é o ídolo de vocês Esse é o ídolo de vocês A gente aceita Isso daí é normal Não vai mudar mesmo Não vai mudar Não tem o que fazer Mas agora Essas duas histórias aí, cara Ontem você falou Que chamou um cara Pro braço Pra ir no estacionamento Viu? Que deram um filme, cara De dois professores Que saíram uma porrada No estacionamento Você tá assistindo filme E você tá fantasiando Pra tua vida, Sharkão Inventando a história Agora vem com essa Deopala, não sei o que Se virou o que O Velozes e Furiosos Dominique Torres Isso é verdade É verdade, cara Porra, velho É verdade Peraí Deixa eu focar aqui, cara A gente podia A Twitch podia deixar A gente criar um sistema De os mods É, cuidar da playlist Das músicas, né, mano Tipo DJ mod Seria legal Não, seria da hora, pô Não, vai falar que não Eu escolher, por exemplo Alguém pra O mod DJ Seria da hora, cara Mas não tem jeito Essa bosta, velho O pé O louco Peitou a mulher, cara O louco Câmpion O cara empatou Pô, o Câmpion Deu carrinho na mulher Ainda peito Agrediu a menina, velho Cês viu lá O bagulho, cara O Câmpion É foda, mano Peitou a A japonesinha, velho O Câmpion Não pô, Câmpion Aí não dá, né, velho Esse aí pode dar B Ou a pessoa A EA tinha que ver isso aí, né, mano Cada dia mais vagabundo Depois cria um jeito dos mods Fazer lá Pra você não quer fazer nada É, fala pra você Isso que é foda Eu tava perdendo o jogo de bobeira, cara Não, eu pedi ajuda dos mods aí, cara Deixa eu jogar o bagulho aqui, mano Futebol de teatro mandou nove reais Você e o adversário são dois atores O cara fingindo que tá perdendo E você fingindo que tá ganhando patéticos Tô perdendo, tio burro Que golaço O laço que você tomou da sal André Goste 9 Deu resub 4 meses Boa noite, charcão Boa semana pra você, meu amigo Tudo de bom, irmão Abração Gosto de Chuba Marrom mandou nove reais Grosso do Fülkro Mittelstädt Schweinsteiger Lothar Miroslav Meine Lieblingsspieler Guten Morgen Vamos Chamou de merda Puck you pra ele Que que é isso Por que a gente sobrou pra fora, cara Eu chutei normal, cara Eu chutei normal, cara Pegou no vermelho Eu vi Ficou verdinho O cara ganhou de mim, velho Pessoal, vamos na sequência Vamos desanimar, não, cara Vamos tentar Dá pra gente ganhar Pelo menos mais duas, três Aqui dá pra conseguir, mano É, pessoal Eu não sei o que tá acontecendo Mas não sei, mano Desculpa de verdade Mas não sei o que tá acontecendo, cara Com esse time aqui Parece que o negócio é diferente, cara Eu vou nessa conta Que negócio é... Quita pro Charcal Vitorino Quita pro Charcão Abaixa a bola e respeita o adversário Toxio Eu quero ver o futebol real Descendo pra ele Que a sua Eu não quero mais decepção Eu fui só aqui Eu sou o Charcão Eu quero ver o currinho feliz Eu quero ver o futebol real Eu quero ver o futebol real Eu não quero mais decepção Eu sou o charcão Tudo certo O paladar E tem voz As cordas não tem Eu só queria um pote Eu tenho mais em mim E você não tem Não tem, você não tem Obrigado, irmão, pela música Obrigado, William Obrigado, Williamzão Pelo primeiro sub aí, cara Esse time exótico, pessoal Você sabe quem que é, né, pessoal? Você não consegue marcar o cara É, o cara monta time pra caçar, pessoal O cara monta time pra poder fazer graça, mano Igual o time do cara lá com torre Time ruim, tá ligado? Esse cara joga muito, pessoal Olha o jeito que ele joga Ele marca certinho, ó Não tem como não, cara É loucura, mano Eu, pessoal Eu peço desculpa de verdade, mano Eu dou o meu melhor Eu faço live de boa Mas não tem como jogar com esse cara, não, velho Imagina se eu tivesse 5 barra 5, né Se eu tivesse, sei lá 4 barra 4, 3 barra 3, né Nossa, eu ia pegar só pro player E aí, chat, beleza? Eu queria compartilhar uma história com vocês Meu parceiro é muito amigo do Pelegrino E esses dias foi na casa dele Pra fazer um churrasco, tomar uma cerveja, né Aí o Pelegrino acabou bebendo muito E contou, sem querer, pro meu amigo Que quando ele e o Charcão brigaram O Charcão queria processar o Pelegrino E aí, pro Pelegrino não ser processado O Pelegrino tava pagando 500 reais no Pix Durante 7 meses pro Charc O que vocês acham dessa história aí? Digita um quem acha errado Eu acho que tem que... Na moral, cara Anônimo mandou 5 reais Manda os modos fazer tapeta Inventa alguma desculpa em live, irmão E mais fácil Não, vou me dar desculpa não, cara Sou homem, cara Beleza, irmão? Sou homem, cara Querem caçar Querem prejudicar Pelo menos vocês, irmão Fica sem live, cara Fica sem live, cara Vem cá Tchau Amém. 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 Quinta. Vamos, Thaly. Fala, Bruni. Fala, Leandro. Fala, Leandro, meu lindo. Nossa, esse cara jogando, pelo amor de Deus, cara. Nossa, Jesus, irmão. Vai fazer um coach. O Pai Binho tá no chat aí, ó. Faz coach de graça lá no Discord, lá, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha essa gameplay aí, cara. Com todo respeito a você, irmão. Nada contra a sua pessoa, não, cara. Mas não dá, irmão. Olha o jogo ajudando o cara, mano. Não, não. O Anonymous mandou nove reais. Já, já, já. Meta batida. Chachos. Eu vou comer um madeirito. Aioha. Com seus platas. Arriba, arriba. Graças, caçadores. Ai, irmão. Dá a Deus pro jogo, cara. Vai. Isso, irmão. Vai. Sai, sai, sai. Com todo o respeito, mas sai! Vai, irmão, vai, vai! Agora é a hora, agora é a hora! Agora ele vai! Agora ele vai! Por que ninguém quita pra mim, velho? Nada contra você, não, irmão. Você é como pessoa, você pode ser um ótimo cara. Um, sei lá, um homem do bem, bom coração. Mas como jogador de A-Play FC, irmão, você é ruim, cara. Aceita as suas limitações. Você é ruim. Beleza, irmão? Você é ruim. E não desiste! E não desiste o homenzinho aqui! Isso, irmão, você vai empatar! Você vai empatar! Obrigado, Vitão! Valeu, Vitão, meu querido! Obrigado pelos quatro meses, meu brother! Ele não vai quitar! Ele não vai quitar! Ai, que cara bom! Nossa, Steve McMan! McNan! Steve McNan! Quem é esse cara? Steve McNan! É, pessoal, tá foda, cara. Pessoal, dois joguinhos pra jogar. Eu queria ver o jogo de São Paulo, mas eu acho que não vai dar. Tentar jogar aqui, mano. Santista, velho! Ai, meu Deus, cara! Santista, não! 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 Pô, minha mulher não tá aqui hoje, eu ia assistir o jogo de boa, na cama toda pra mim, assim, ó, esticar o braço, esticar as pernas, botar o São Paulão na TV lá, ó! Uh! E aí, ó! Não classifica! O quê? Você, cara, apertando start, puxar com o que tá? Ha! Vou quitar não, cara! Vou jogar até o final! Vou jogar! Pode fazer gol aí, otário! Pode fazer gol! Vai, vai, vai! Faz gol! Aí, boa! Aí, se aparece aí, trouxa! Se aparece aí, ó! Ninguém liga pro che, cara! Depois acabar o jogo, ninguém vai saber quem é você, tá ligado? Se for a você, parceiro! Ai! Vou puxar outro aqui! Boa! Um a zero pra mim! Vamos que vamos! Quita aí, cara! Quita, quita! Calma, 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 calma! Muita calma nessa hora! Muita calma nessa hora! Vamos! Tô até rouco já, então, gritei hoje, mas nossa! Tá passando no SBT o jogo, pessoal? Já era, mano! Ah, eu não consigo jogar esse jogo, mano! Eu sou ruim mesmo, eu sei disso, é foda, cara! Eu sou ruim, masDa Kai. Caramba, ligagem. Futebol Real, volta o Stoke e não classifica, mano, é incrível isso aí, mano, é lamentável demais. Vamos lá, Chacão, tentar, irmão. Galera, valeu pela live, viu, cara? Amanhã a gente joga mata-mata de novo, tá bom? Obrigado quem apoiou aí, quem curtiu o Chacão aí, mas não deu pra nós de novo aí, tá, pessoal? Valeu aí demais. Galera, valeu pela live aí, amanhã a gente volta, tá? Amanhã a gente vê o que a gente faz, cara.